Samuel Venâncio, demos de manchete na turma do Bate-Bola que mais dois deixam o Cruzeiro que segue na busca por um atacante, deixa eu adivinhar Samuca, atacante de beirada, boa noite. É isso, boa noite Léo Figueiredo, boa noite para o amigo ligado aqui na turma do Bate-Bola, 6h22 confirmando, pelo menos dentro daquela apuração aqui da Itatiaia, tudo que a gente falou nos últimos dias, nas últimas semanas, o Cruzeiro foi lá e buscou, quando o clube definiu a permanência daqueles sete jogadores que já tinham sido contratados ainda na época do Alexandre, do Sérgio Santos Rodrigues e outros três não ficaram, o Jailson Goleiro para lateral direito e o Fernando Neto meia, sete permaneceram, o Cruzeiro foi e contratou o Vagninho logo no primeiro dia da reapresentação, depois trouxe o William Oliveira e a Itatiaia apurou naquela época que o clube buscava um ou dois goleiros, um lateral direito e um atacante de beirada. Os dois goleiros estão aí, o Rafael Cabral já anunciado, o Gabriel Brazão finalizando os exames médicos para também ser anunciado empréstimo junto à Inter de Milão, o Gabriel Dias na preparação física também vai ser anunciado, falta o atacante de beirada e ontem surgiu o nome na Argentina do Carlos Zaus, que 30 anos atrás está dentro daquele perfil que o Cruzeiro busca, um jogador mais experiente, um jogador com boa passagem na última temporada pelo Tajeres de Córdoba, o que não está dentro é o que poderia ser uma exigência do River Plate. O River quase negociou o jogador, ele pertence ao River, mas não será aproveitado pelo Marcelo Galhardo e tem até a reapresentação marcada para esta quinta-feira lá no CT do River em Ezeiza, na Grande Buenos Aires. Vamos ver se o Ausk, ele vai se reapresentar, o River já liberou para ele procurar uma equipe. O Cruzeiro quase acertou com o Vélez Sarsfield, o Vélez até poderia pagar um milhão de dólares. Eu já falei, por este valor, o Cruzeiro não entra no negócio, teria que ser uma condição muito favorável porque o Cruzeiro mantém aquela de ter uma política salarial muito rígida para não queimar etapas neste processo. O Cruzeiro fez isso com os jogadores que continuaram, com os que chegaram e os que vão chegar ainda, o processo não será diferente. Então, o clube está trabalhando. Hoje, o empresário não quis dar mais detalhes. Ontem, ele confirmou a Itatiai que realmente foi procurado, mas até agora está nisso, sem uma proposta mais concreta, mais firme do Cruzeiro, para tentar esta contratação do Carlos Ausk, de 30 anos. Eu acho que o Cruzeiro buscando um jogador de beirada vai ficar dependendo, Léo Figueiredo, só daquele negócio de ocasião. Às vezes aparece um jogador oferecido ou o clube estuda uma possibilidade e, de repente, aquela possibilidade está muito interessante. Então, pode-se fazer uma nova contratação. Mas a ideia, pelo menos neste início, é começar a temporada de 2022 com este elenco, completando com os jogadores da base, que estão muito bem na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, até para, neste início de 2020, você não ter um elenco inchado e, com isso, uma folha também com gastos mais altos do que o clube possa pagar, Léo. E, com isso, uma folha também com o clube.